A publicação de uma das principais assessoras do Ministério da Igualdade Racial dizendo que a torcida do São Paulo é uma torcida branca, que não canta, que é descendente de europeu safado e, pior de tudo, paulista. Eu, enquanto paulista, me sinto profundamente ofendido e discriminado por esta fala dessa assessora de um ministério que deveria zelar pela igualdade racial. Mas parece que, na realidade, ela própria é uma pessoa racista. Presidente, eu quero pedir tempo de liderança, por gentileza. Dez minutos para a Vossa Excelência, se quiser usar o tempo todo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de falar, Sr. Presidente, sobre um caso que chocou todo o Estado de São Paulo hoje e que já gerou uma baixa no Ministério do Governo Lula, acaba de sair a notícia, aliás, que foi a publicação de uma das principais assessoras do Ministério da Igualdade Racial dizendo que a torcida do São Paulo é uma torcida branca, que não canta, que é descendente de europeu safado e, pior de tudo, paulista. Eu, enquanto paulista, me sinto profundamente ofendido e discriminado por esta fala dessa assessora de um ministério que deveria zelar pela igualdade racial. Mas parece que, na realidade, ela própria é uma pessoa racista. Ela própria discrimina pessoas de uma torcida de um time de futebol. Simplesmente em razão da sua procedência nacional, eu sou mestiço, sou neto e bisneto de imigrantes asiáticos e imigrantes europeus e tenho muito orgulho disso. E o Estado de São Paulo foi construído em cima da imigração. O Estado de São Paulo foi construído por pessoas que vieram de fora, seja de outros estados, seja de outros países. E isso muito orgulha o povo paulista. E envergonha o governo Lula ter mantido durante tanto tempo uma pessoa, veja só, que fez mestrado em direitos humanos, mas que é capaz de discriminar a população de um Estado inteiro, de um Estado inteiro pelo seu mero preconceito, pela sua visão míope, pela sua visão torpe, por uma visão racista. Sai a notícia agora de que essa assessora foi demitida, de que a pressão sobre o governo Lula surtiu efeito, de que a reação dos paulistas e do Estado de São Paulo surtiu efeito. Conseguimos derrubar uma assessora, uma das principais assessoras do Ministério da Igualdade Racial, que é racista. Mais do que isso, que junto com a ministra, utilizou avião da FAB para assistir jogo de futebol. E isso, eu digo, estava agora na comissão de fiscalização questionando o ministro Silvio Almeida. O ministro Silvio Almeida, eu posso ter várias divergências com ele, mas ele foi assistir ao mesmo jogo de avião comercial. Ele não utilizou o jetinho da FAB para isso, mostrando que não tinha a menor necessidade de o ministro de Estado gastar rios de dinheiro público utilizando o jetinho da FAB para assistir jogo de futebol. Infelizmente, o ministro dos Direitos Humanos, em comissão, agora na comissão de fiscalização, foi incapaz de condenar de maneira veemente e de chamar de racismo aquilo que é racismo. Simplesmente porque isso partiu de um integrante do governo. Eu tenho certeza absoluta que se essa mesmíssima atitude partisse de alguém de oposição, partisse de alguém de direita, o Ministério dos Direitos Humanos, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República já teria querendo colocar essa pessoa na cadeia. Já estaria querendo mandar prender essa pessoa e todos os ministros do governo, o próprio presidente da República já teria se pronunciado. Mas o que a gente vê é um silêncio sepulcral. É um silêncio, aliás, eloquente. Um silêncio que diz muito sobre a seletividade do governo Lula na questão do combate ao racismo. Se o racista é uma pessoa de esquerda, se o racista é o integrante do governo Lula, aí pode, aí está liberado, aí não tem repreensão. Se o racismo é, entre aspas, do lado do bem, aí está tudo certo. O ministro dos Direitos Humanos tratou como se fosse outro caso como outro qualquer. Um caso como outro qualquer. Não é um caso como outro qualquer. A gente está falando de uma assessora de alto escalão de um Ministério de Igualdade Racial. E falou também como se ele não tivesse conhecimento com profundidade do assunto. É óbvio que tinha, porque saiu em todos os jornais, e foi o que pautou a imprensa nacional no dia de hoje, tanto a fala racista da integrante do governo, quanto agora a sua demissão. Então, senhor presidente, eu quero reforçar aqui a defesa da honra e da dignidade de cada paulista e de cada paulistano ofendido por essa integrante do governo, discriminado por essa integrante do governo, simplesmente porque descende de europeus ou porque é paulista, porque nasceu em determinada terra ou tem determinado sangue. Isso é o que há de mais podre na nossa história, isso é o que há de pior na história da humanidade, e que foi infelizmente revivido nesse episódio infeliz por esta integrante de um ministério que deveria promover igualdade racial, mas que na prática está servindo apenas para muitas vezes atacar a oposição, atacar parlamentares, que têm opiniões divergentes sobre políticas públicas, como, por exemplo, a política de cotas, deputado que se coloca contra a política de cotas automaticamente pelo governo e por parlamentares do governo é interditado do debate. É colocado a pecha de racista. É impossível você discordar de uma política pública a não ser que você seja mal, a não ser que haja algo de ruim com você, a não ser que você seja racista, machista, homofóbico. E, para finalizar, senhor presidente, só para deixar cristalina a hipocrisia por parte do governo petista e do Partido dos Trabalhadores, o mesmo partido que diz que é machismo votar contra cotas, seja de candidaturas, seja de cadeiras femininas no parlamento, é o partido que já votou por quatro vezes e vai votar a quinta vez anistia para partido político que não cumpre cota para a mulher. Ou seja, na hora de dar discurso bonito na tribuna, dizendo que defende as mulheres, os negros e os gays porque defendem cotas, aí eles querem aparecer e querem utilizar essas minorias como instrumento, um objeto descartável no seu projeto eleitoral. Agora, quando eles descumprem a lei que eles mesmos defenderam e eles mesmos aprovaram, aí eles se anistiam para que não tenha nenhuma punição. Aí faz acordão que não tem direita, não tem esquerda. Vota desde o PT do Lula até o PL do Bolsonaro. Obrigado, presidente. Deputado Kim Kataguiri, como presidente da CCJC, não é meu papel polemizar com deputados aqui, nem tão pouco questionar as palavras de vossa excelência, mesmo como integrante do PT. Mas como pessoa, como alguém que é mineiro, foi acolhido em São Paulo e é torcedor do Palmeiras, eu quero me pronunciar contrariamente a qualquer atitude racista, sexista, misógina ou homofóbica, mesmo em se tratando dessa pessoa que, felizmente, o presidente Lula determinou a sua demissão. Para que conheça a minha opinião a respeito desse episódio, se entrar no mérito das demais considerações de vossa excelência, que é seu direito, e não me cabe aqui, nesse momento, polemizar com vossa excelência. Quando eu estiver aqui no plenário, em outra situação, poderei falar a respeito. Muito obrigado. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.